Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. E aí jovem, vai aparecer hoje? Vai não, olha, olha, fazendo exercício aqui, uma caminhada, aeróbica, exercitando o corpo e mais esta manhã, e olha ali, olha chegando ali, olha quem tá chegando ali, é o amanhecer, mas sabe quem é que está chegando também? Você não sabe quem está chegando, olha, ele prometeu, e o que ele promete ele cumpre, sim. Quem é? Jesus Cristo. Você sabia que ele já veio aqui na terra? Ah, você sabia, né? Você sabia que ele morreu? Ah, você também sabia. Que ele ressuscitou? Ah, você está por dentro da história. Ah, você sabia, ou se não sabia, você, ou se já sabe, né, se você sabia, você lembra que ele prometeu que vai voltar? E nós estamos aguardando essa volta, este regresso. Ele prometeu. E o que ele promete, ele cumpre. Nos diz o escritor lá no livro de Números, livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o quarto livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o quarto livro do Antigo Testamento. Capítulo 23, versículo 19. Ele diz o seguinte, olha, Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, havendo prometido ele não falar, ou tendo falado não cumprirá. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir essa promessa, porque todas ele já tem cumprido até hoje. Então, nós observamos que estão já nos dias finais. A gente falta pouco, pouco, pouco para o regresso de Jesus. O próprio escritor aos hebreus vai dizer em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, estejamos prontos, preparados para essa volta gloriosa. Assim como você tem me observado aí, eu faço diariamente essa caminhada, esse exercício pela manhã, da mesma forma, nós temos que fazer a reflexão e o exercício da fé todos os dias, aguardando e esperando o regresso, o retorno do rei. E como eu já falei no início do vídeo, como o amanhecer aparece a cada manhã, Jesus Cristo também vai aparecer. Mude o seu viver, venha para ele o quanto antes. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de agosto de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.